Salve, salve FIAC É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O ferrão foi e será O maior do Ceará Salve, salve FIAC É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O ferrão foi e será O maior do Ceará Aí é ferrão, meu filho Alcântegro 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 Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício, enfrentamos qualquer parada O Ferrão conhecerá o maior do Ceará A CIDADE NO BRASIL